Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e hoje estarei com vocês aqui na disciplina de língua portuguesa EJA, fase 2, trabalhando formação do leitor. Vamos lá? O que iremos debater nessa nossa aula hoje? Textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses. Hoje, quem não lê, quem não busca uma informação de algum texto, de algum acontecimento, do que está acontecendo no mundo, ao seu entorno, né? É justamente essa proposta da nossa aula hoje. Tipos de textos. O que, com quem você se atualiza a respeito dos acontecimentos de sua cidade? Estado, país e mundo. Quais são os assuntos que lhe interessam? Esporte, política, cultura, cidade? Em que veículo de comunicação você se informa? Outdoor, jornais, revistas, internet? E aí, me fala qual o veículo de comunicação que você busca hoje para você se atualizar no seu dia a dia, dos acontecimentos? Porque informações a gente hoje recebe, né? São chuvas de acontecimento o tempo todo, né? E qual é esse viés de informação que você tem essa busca, essa coleta de informação? Então, vamos buscar aqui na nossa aula e ver qual é o viés de informação que você mais se identifica. E aí, gente, o outdoor. Quem nunca caminhou por aí, nas vias, ou no ônibus, no carro, no seu caminhar, e não olhou para o lado e não viu um outdoor? Me passando algum tipo de informação? É um dos meios de comunicação mais claros que está, assim, no nosso dia a dia, mais fácil da gente ver. E de nos atingir, né? É o outdoor, ele está em todos os lugares e de uma forma visual bastante ascendente, né? Não tem como a gente não visualizar. O jornal, nosso velho jornal, que um dia já foi uma das únicas formas de comunicação, de circulação de informação. Hoje, nem tanto, mas ainda se perpetua, né? Nos nossos dias e se faz, né? Se firmando, porque ele fica quase como se fosse um diário, né? Informando ali o dia da semana, a nossa data, né? O dia e informando os acontecimentos principais da sua cidade e do mundo. A revista. Essas revistas de comunicações maiores também, né? Com essas manchetes mais estampadas, assim, né? Que chamam mais atenção. Mas que hoje já tem outros veículos, que nós, comumente, já visualizamos todos os dias, que vem tomando mais rapidamente o espaço dela. E aí, esse viés aqui que está todos os dias aqui na nossa mãozinha e que nos faz ter as informações de uma forma muito rápida e imediata, né? Nosso famoso WhatsApp, nosso famoso Instagram, Facebook, não é isso? São os nossos aplicativos hoje do dia a dia que nos faz ter essas informações de uma forma muito imediata. e deixando esses outros processos de informações um pouquinho mais lá pra trás. E diante de todos esses viés de comunicação, né? De informação que temos, né? Que já tivemos e que temos presente no nosso dia a dia hoje, eu trago o desafio pra vocês de que escrevem em uma folha do seu caderno um tipo de texto, um informativo, onde você poderia publicar, divulgar em um outdoor, jornal, revista ou WhatsApp um texto que seria mais ou menos assim. Uma dica que tem aqui. Estarei me esforçando para assim vencer todos os desafios. Faça um mini texto que você poderia colocar no seu texto do WhatsApp, na sua capa de texto do seu Instagram, ou que você poderia publicar com as pessoas que você gosta, que estão no seu entorno. Criar publicações pra que você possa fazer no dia a dia. Por que não? Você também não poderia ser um viés de comunicação. Se tornar essa pessoa que vai criar comunicações diárias. Vamos fazer isso? Esse aqui é o desafio pra você criar comunicações diárias, criar textos pequenos e começar a ser também uma pessoa ativa no processo de comunicação. Até a próxima aula. Grata!